Obrigado aí pela presença do casal também. Vocês são marinheiros? Caramba, vem juntinho aqui, porra. Faltou só o cachimbo. É, legal, marinheiros. Vocês são de onde? Neves. Neves? Legal, vou nem mexer mais, deixa pra lá. Marinheiros de Neves, legal. Aí vocês decidiram vir juntinho assim? E aí, vocês fazem o que da vida? Eu sou do marketing digital. Marketing digital. E ela faz o que? Eu sou executiva comercial do shopping. Executiva comercial do shopping, legal, bacana. Um panfleto, outro vende. Isso é muito bom. Você é um marinheiro, legal. Mas qual foi essa ideia aí de botar essa roupa? Tipo assim, vamos lá, maridão, vamos lá. B1 e B2. Tu gosta de irritar ele um pouco, né? É a diversão. Tá certo, é sinal de que ele te ama. Um dia, pega uma lingerie pra ele. Vamos ver se ele vai sair também. Mas tá maneiro, tá gostoso, tá bom. Parece que você tá participando do clipe do Elvis. Tu tá nada. Tamo junto, tamo junto. Todo mundo aqui é de São Gonçalo? Faz um ru. Quem não é de São Gonçalo, levanta a mão pra gente ver. Cadê? Faz um ru. Lá atrás também, meu parceiro. Tudo bem, meu amigo? Você é de onde? Niterói? Legal. Puta, é corajoso pra caraca, mano. Ele parece um pato que mergulhou no meio dos crocodilos. Você tá maluco, mano? O pessoal de São Gonçalo não gosta de Niterói, não, mano. Ele busca droga, foi isso. Pô, meu irmão, tem cara de mexicano, mano. Parece primo do Vin Diesel. Não me carico, eu que sou, hein? E tá bom, e eu levoi. Maneiro, maneiro. Velozes e Furiosos de Itaboraí, uma loucura. Maneiro. O Vin Diesel da Choupia, deixa eu te falar um bagulho. A família gosta, né? E o outro Vin Diesel aqui também. É o Paul Walker e o Vin Diesel. Se separado na estrada. Maneiro, maneiro, maneiro. Tamo junto. Aí, Vin Diesel 1, deixa eu te falar um bagulho. Pô, só você, só o Vin Diesel 1 aqui. Só tu, bate palma. Só ele, só ele. Tá vendo, gente? Como fica uma merda quando um só bate palma. Então vai ter um momento que vão puxar uma palma, vem todo mundo junto, entendeu? Porque hoje isso aqui é espiritual, é meio que um culto, entendeu? É pra vocês se divertirem, que vocês vão se fuder amanhã pegando barca, ônibus e o caralho. Então hoje é dia de rir. Amém ou amém? Amém! Arrumar com beira-xé ou não-xé? Amém! Logo você na frente. E ela tá com a bomba, que a risada tá diferente. Maluco, não bota farofa nessa mesa aqui não, maneiro. Traz o espetinho vazio. Legal. Qual que é o teu nome mesmo, irmão? Johnny. Ah, Johnny. Porra! Pô, tu só pinta ainda, se chama Johnny, é pica. O Johnny. O pobre é foda, né? O nome dele, às vezes, é Alcemi, ele botou Johnny. É Johnny, me chame de Johnny. É quase isso, é quase isso. Qual que é o teu nome verdadeiro? É Johnny mesmo? Johnny, J-H-O-N-N-Y? Não, J-O-N-E-S. J-O-N-N-E-S. J-O-N-N-E-S. Caralho, mané. O pobre gosta, né? Jones Bonte. Legal, mané. Pô, tamo junto. Esse rapaz aqui, tudo bem? Legal, mano. Pô, tu é de onde? Daqui mesmo. Daqui mesmo. O cara mora dentro do bar, né, mané? O garçom parou de trabalhar. Fala pra mim aí. Mas onde aqui? Onde aqui? Aonde? Parada 40. Parada 40? Caralho, mané. Pô, legal, legal. Porra. Aí tu sai de casa, tu tem que puxar barricada ou ela é fixa? Não tem, não? Legal. Tem barricada, não? Tem certeza? No Parada 40? Não, mas já é Parada. 40 é o nome das barricadas. Legal. E tu faz o que da vida? Mascenaria. Mascenaria? Pô, maneiro, maneiro. Masceneiro. Pô. Legal. Tu é pedreiro e meteu essa. O que que faz a macinaria? O que que ela faz? Eu trabalho com o projeto encarregado na obra. Tem encarregado na obra. Mas a macinaria tem cimento e tem tijolo. Só madeira e armada, né? Carpinteira, essa porra. Agora tu me confundiu tudo. Pô, desculpa aí, eu estudei no Brizolão, maneiro. Às vezes eu confundo, maneiro. Na minha cabeça agora, Jesus era gesseiro, por causa de você. Caramba, poxa. Tamo junto aí, cara. Legal. E aqui na frente, ô, Pai do Senhor, tudo bem? Vocês são da igreja, são? Não, não. Macumba, macumba. Católico, católico? Católico, né? Católico é legal, católico é bom. E tá tomando uma cervejinha, é católico mesmo, né? Pô, ser católico é tranquilão, né, maneiro? Pô, de segunda-feira come salgadinho. Terça-feira cervejinha, quinta-feira cachaçinha, sexta-feira caipirinha, no sábado aquele baseadinho. Não? Eu conheço os católicos que, pô... Brincadeira, brincadeira, Deus que me defenda. Como é que é? Vai perder seu emprego por causa de mim? Por quê, dona moça? Ô, obrigado. No seu emprego? É isso aí, eu combato a CLT, é isso que eu faço. Porra, trabalham pra caralho, tem que ver meu... Pode ver meu vídeo no trabalho. Ó, deixa os funcionários ver meu vídeo. Deixa ver. Não despede não, porra. Sabe o que é pegar a barca, poxa? É difícil, né? Tu trabalha onde, dona moça? E cara aí... Poxa vida, lá no Rico. Na zona sul de Niterói. É, aí tu faz o que da vida? No curso de inglês? Você é professora? Coordenadora? Alguma coisa assim? Hã? Auxiliar? Legal, bacana, bacana. Poxa, legal. Aí tu vê meus vídeos lá. Pô, que legal. Muito obrigado, tá bom? E essa moça que veio com você? Mamãe? Mamãe, tá bem conservada, tá bonita. É, os cabelos estão lindos, estão bonitos. Pô, a maquiagem ficou legal. Ó, que legal. Ela cuida bem de tudo, né? Ela cuida bem, né? É, legal. Mamãe, como é que tá a vida? Tá solteira? Tá solteira? Mas solteira viúva ou solteira? Solteira, solteira. Separou do pai dela? É. Poxa, papai, era complicado. Ciumento, papai? Também, pô. Senhora bonitona, né? Pô. Sai na rua, pô. Papai fica como? Doidinho. A senhora também tá tomando um gorózinho aí? Pô, legal. Tem que aproveitar a vida mesmo. É muito bom quando o filho pode tomar uma cachaça com o pai, né? E com a mãe. Porque aí já começa a desfixar pra falar logo tudo. A mãe, ó. Eu era piroca mesmo. Não sei se eu tava certa, não. Te criei como deu. Que se foda. Bota outra aí. É assim, né? É foda. E essa mesa aqui bonita, tudo bem? São amigos aí? Família? Casal e amiga. Casal e amiga, legal. É. É, segura na vela, né? Caramba. Fica tranquila que até o final da noite a gente resolve isso aí. Ela tá feliz. Ela quer alguém, hein, mané? Pô. É, vamos arrumar. Vamos arrumar pra ela. Vamos primeiro no casal. Tudo bem, casal? Vocês são de onde? Higênio pequeno. Higênio pequeno? Tem higênio aqui também, gente? Vou morrer aqui sem 24 horas. Caraca, mané. Higênio pequeno. Higênio pequeno aqui em São Gonçalo? É. E tu faz o quê da vida? Boção, goce, pera, tu osmose e revenda. Tô perafimose, é isso? Caramba, mané. Osmose e revérsia? Que porra é essa? Ficou eu e o carpinteiro agora bolado. Caraca, mané. Porra, me confundi todo. Como é que é esse bagulho da osmose e revérsia? É, num aterro sanitário. Hã? Todo mundo chorume que foi lá, ele transforma em água e fogo. Porra. E joga pra natureza. E joga pra natureza, em água de volta. Todo chorume, toda desgraça. E joga, restaura. Aí, eu sei onde fazem isso também. Lá no Universal. A senhora não levou o teu marido no Universal antes de separar? Não, de repente, dava um grau ali. Legal. Então, tu, poxa, transforma a merda em... Pô, moleque, isso aí é bonito demais. É muito lindo, é muito lindo, mané. Poxa, parece alguém de São Gonçalo fazendo faculdade. Pessoal, filha da puta, eu vou te matar hoje aqui. Calma, São Gonçalo, é brincadeira. Legal, legal, cara. E como é que é o processo? Tu tem que meter a mão ali, bota no dedo do recipiente. Como é que é a parada? É, não é nem papo pra eu fazer aqui, que é um bar. Tá todo mundo comendo, a gente falando de churume. Tá delícia, né? Legal. E a dona companheira faz o que da vida? Tô é mãe. Tô é mãe? Porra, tu tá certa pra caralho. Dá uma cachaça pra ela também, porra. Ser mãe é complicado demais, minha filha. Você merece tudo, o respiro merece ficar em casa, que se foda o resto. É exatamente isso. Bota ele pra catar o churume, que se foda. E os churumes que tu tem que catar em casa dos moleques? Caga na mão, esfrega na parede. Criança é foto. Erra. Quantos filhos vocês têm? Quatro? Aí também é foda. Por isso que o maluco fica trabalhando. Eu prefiro ficar no churume. Quatro? Porra, cara. Criando quatro moleques no churume? Tu é pica demais, mano. Tu é foda, porra. Tu é o brabo. Legal. Quarto? Quarto? Puta merda, gente. Cara, tem o Bolsa Família aí, né? Com certeza, né? Pra dar uma moral aí. Caramba, porra. Tava vendendo um sacolé, porra, pra te dobrar a conta. Caramba, quatro crianças. Mas vocês, tipo, no primeiro não pensaram, não? Mas qual que é a diferença? Tá tentando acertar? Vocês querem acertar o quê? Um time de futebol? Legal. Mas peraí. Vocês já queriam ter quatro ou queriam ter mais filhos? Ele queria mais. Mais? Ué, esse porra não é churume, ninguém tá mexendo, não, né? Deve tá mamando algum velho de cara aí, a gente não... Quero me concentrar, mas não consigo. Bom, legal. Quatro aí, você quer ter quantos? Quantos tu querias ter, filho? Cinco? Pô, meu irmão. Caramba, tu não tá vendo o que tá acontecendo no mundo, não? Pô, tem uma bomba aí pra tacar de novo, mané? Sérgio Cabral tá se recandidatando. Tá mó loucura, mané. Pô, legal, mané. Caramba. Porra. Eu tô impressionado com vocês. E vocês são felizes. Que maravilha. Mas como é que é a criança? Qual que é a idade de cada um? Doze, dez, seis e um ano. Doze, dez, seis e um ano. Caramba. O ano veio agora, recente. Pequenininho, pacopaco. Aí não pensaram, tal. Fazer que tomeia nunca? Já foi? Fez? Fechou? Pô, graças a Deus, mané. Pega aí, São Gonçalo agradece, mané. O pessoal tá cansado de ônibus lotado. Ainda que a bota mais. Caramba. Vai ter que morar na barca daqui a pouco, mané. E amiga? Tudo bem, amiga? Faz o que é da vida. Analista financeiro. Legal. E tu mora onde? Do Vindizio também? Pussu, Pussu. Puaçu. Legal. Pô, bacana. Aí tu tá solteira. E aí, como é que tá os homens aí? Tá ruim? Tá ruim. É mesmo? Mas o que os caras tão fazendo aí de errado? Não tem? Os caras também, pô, não chega junto, maneiro. Só tem cara querendo fazer um vaco-vaco e ir embora. Nem isso? Nem isso, tão aguentando? Caramba, que complicado, mané. Caraca, é difícil demais, né? Então você acha que tinha que ser obrigado a distribuir Tadalafila também nos postos de saúde? Que às vezes ajuda, né? Verdade? Pô, fica tranquilo. Tem algum cara solteiro aí hoje? Faz, uhul. Aí. Porra. Aí, o Naldo Cracudo, porra. Ainda é carpinteiro, macineiro. Ai, que maneiro aí, viu? Vai dar tudo certo. A gente vai encontrar alguém aqui agora pra você. Aquela moça ali, tudo bem? Tudo bem, Marlene Matos? Obrigado pela presença. Tu parece muito a Marlene, minha filha. Por causa da Xuxa, caralho. Tu é sobrinha da Xuxa? Da Marlene? Mentira. Verdade? Não, fala sério. Não mente pra mim, não, que eu vou me animar. Porra, tu é sobrinha da Marlene Matos? Ela, porra, eu tô falando, caralho. Igualzinho a Marra, porra. Caramba, sobrinha aqui, poxa. Legal, legal. E quem é a tua Xuxa de literóica? Pô, legal. Tua tia, tua tia de boa? É de boa. É tranquilo? Ela assiste? Ela assiste? Ah, mentira que a Marlene Matos me assiste. Porra nenhuma. Não sei se é verdade que tu tá contando. O público é foda. Chega cheio de caô, pô. Não, teus parentes estão todos quietinhos assumindo a mentira. Ela é sobrinha mesmo da Marlene? Ah, tu vai meter essa. É mesmo? A Marlene é de onde? Hã? Mora no Rio. Vem com quem aí? Irmã, prima, é o quê? Amiga. Amiga mora onde? Niterói. Qual parte de Niterói? No centro. Vai meter essa no centro. Bom, esse morro aí mesmo. Qual que é o morro? Qual que é o morro? Morro do chato? Do estado. É isso mesmo, morro do estado. Né lá não? Morro do jato. Porra, vocês também estão falando tudo junto. Aí é foda. Estado, estado. Morro do estado. Tô ligado. Legal. E amiga ali? Onde é? Do outro lado da rua? Legal, bacana. Poxa, que bacana. Obrigado aí pela presença. Quer voltar em casa para você esquecer o ferro ligado? E a outra moça, tudo bem? Amigos aí também? Você é de onde, dona moça? Alcântara. Caralho, mané. O pessoal é perigoso. Legal, dona Alcântara. Estamos juntos. Meu irmão, essa mulher veio mandada. Ninguém olha para ela, não. Está maluco, mané. Pô, na última reencarnação. Essa moça aí, pô, conquistou o Egito. Cleópatra. Legal, estamos juntos. Obrigado pela presença. Faz o quê, dona moça de Santa Catarina, que sobreviveu? Fonolódióloga? Fonolódiológica. Eu nunca consegui falar fonológica. Nunca consegui. Eu tenho a dicção meio complicada, você viu? Tem algum exercício aí para passar para a gente? Ele também tem? Ele é teu aluno? Ele não? Ele nem conhece se você está querendo arrumar cliente. Aí, aí, Naldo Cracudo. Se não for ali, é só olhar para trás, mané. Pô, ela está inteirinha, está maneira, pô. Legal, mané. Vai conseguir pôr um terreninho ali em Itaboraí. Estamos juntos, estamos juntos. Obrigado, dona folódiológica. Aí, já aconteceu alguma coisa assim, tipo assim, desculpa que eu vou perguntar. Mas você é solteira? Casada, legal. Desculpa. Perdão. Mas já rolou alguma fantasia entre você e teu companheiro? Aí, você chegou para ele e falou assim, vai, fala para a Lelepídeca. Sem errar, sem errar. Vamos ver se tu vai aguentar ali. Para lá, Lelepídeca. Para ali, Lelepídeca. Para ali, Lolo. Ah! Foi a Marlene que mandou eu falar isso. Não fui eu, não. Está bom, estamos juntos. Aqui também, atrás, casal, tudo bem? Legal. Vocês são de onde? Da de Catarina. Puta merda. Caraca, só veio gente. Tem gente armada aqui hoje? Faz o ru. Puta merda, caralho. Não era nem melhor eu ter perguntado isso, mano. Não, está maluco, mano. Estou protegido com dois vendidos careca aqui. O casal aí, vocês são de... Foi mal, desculpa. Jardim Catarina. Legal. Como é que está a vida em Jardim Catarina? Está bacana? É. Está legal? Está sobrevivência pura? Como é que vocês fazem para dormir lá? Tipo assim, no som. Quando vem o som dos passarinhos. Zé, qual é a melhor coisa de morar no Jardim Catarina? Ela é muito debochada, mano. E tu mora aonde? Eu. É. Zona Cruz. Onde? Bela da Cruz. Bela da Cruz? Venda da Cruz. Venda da Cruz. Venda da Cruz é bom? Não. É. Onde tu mora é? Tu mora dentro do mercado, pô. Tô dentro da UPA. Tô protegido lá. E o Jardim Catarina. Legal. Qual é a coisa mais legal de morar lá? Aquela... É o lado de Alcântara? Essa é a coisa mais legal de morar lá? Caramba. Vou nem perguntar qual que é a pior. Não. Nernão, qual que é a melhor coisa, dona moça? O que é o contrário? O pessoal acha que tem a salva. Ih, ó. Vai defender. Calma aí. Calma aí, porra. Vamos lá. O contrário? Hã? Eles não podem assaltar o morador. Eles não podem assaltar o morador. Só de fora. Só de fora. Já assaltaram a boca de fumo lá? Não. Ah lá. Começou um debate aqui agora. De quem é mais fodido do que o outro. Na minha rua já tem barricada. Na minha tem permissão para roubo. E na minha que mora o anticristo? Mas vantagem atrás da outra maneira, né? Legal, legal. E o Jardim Catarina faz o que da vida? Puta merda. Mas dentro do açougue é fora dele. Porque de vez em quando lá aparecem uns pedaços de pernil. Legal, legal. Bacana. Sou o Jardim Catarina. Tamo junto. E a vida de açougueiro é legal? Poxa. Voltar para casa com a carninha é legal? Bacana. Né? Tem as vantagens de ser açougueiro? Qual que é a vantagem? Não pode? Não pode? Levar a carne para casa, né? Eu também levaria, que se foda. Eu levaria vendo meus vídeos, que nem ela faz no trabalho. Legal, bacana. Açougue, assim, tu encara alguma dificuldade? Cliente, alguma parada assim? Não, eu trabalho em produção. Faz a mercadoria para entregar para as unidades. Você faz a carga da carne. E, porra, é foda, né? Passar por São Gonçalo com carne é pica. Porra, esse nego já olha o caminhão da escola, caralho. Porra, só uma pedrinha maior na estrada. Dá aquele capotadão. Legal, legal, seu açougueiro. Muito obrigado. Poxa, pergunto uma coisa para você. Quando uma galinha morre ali. Porra, às vezes tem chance da galinha dar uma revivada. Tem alguma explicação? Não é o que aconteceu de estar lá no meio da mesa, pedir uma asa, um sobrecoxo, caralho. A galinha levantava. Ou falar, alcatra. Caralho, é pico, né? E a dona moça faz o que da vida? Trabalho no hospital. No hospital? Qual hospital? Qual? Antônio Pérez. Antônio. Antônio e Pedro. É o hospital público? Legal. Qual que é a tua função lá? Eu sou da parte da coordenação. Coordenação, bacana. Poxa, está meio cansada, né? Você vai pegar plantão, esses de 72 horas, essas coisas? Não. Não? Fica de boa? Só vai lá, trabalha? Legal. Obrigado pela presença, está bom? É legal namorar com açougueiro? É muito bom, né? Traz aquele torresminho para casa. Só carne de qualidade. Hã? Só carne de qualidade. E é bom que ele fica treinando a palmar do dia inteiro nas carnes. Quando chega em casa, acerta, faz até aquele barulhinho gostoso, né? Pau! Já grita para peito a 100 quilos. Dezenove e noventa. Legal, legal. Pô, maneiro. Esse açougueiro até dá nada demais, maneiro. Tamo junto. Tem um casal bonito aqui também. Tudo bem? Boa noite, gente. Você parece o primo do Vini, mano. O jogador. Qual o nome do Vini mesmo? Vini, Junho? Vini. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, né? O Vini Júnior é daqui, São Gonçalo, né? Que maneiro, que maneiro. Tu parece muito com ele. Tu é primo dele, maneiro? Não? Você tem cara de militar. É militar? Não? Faz o que da vida? Por enquanto nada? Está desempregado? Legal, bacana. E você mora onde? Onde? Peraí, pô. Nem escutei. O cara está tímido ou está furagido. Eu não sei, pô. Eu quero... Vai ter que conhecer. Fala comigo, meu amigo. Vamos lá. Bota um pouquinho mais da voz para fora. Fica tranquilo que eu não vou esculachar, não, porra. Eu estou contigo aqui, cara. Fala para mim. De onde você é? Anaia? Anaia. Anaia é onde? A peça da Isabel. A peça da Isabel. É tipo Jardim Catarina com o Rambo junto. Entendi. Caralho, Anaia. Pica, hein? Pô. Tu não quer falar do teu emprego, não, né? Desculpa aí. Agora entendi, mano. É foda, né? Caramba. Como é que é teu emprego? De vez em quando você solta um fogo ou alguma parada. Não, brincadeira, Anaia. Aí tu veio com quem? A esposa? Estão casados? Lá em Anaia. Pô, que legal. Poxa, que bacana. Isso é uma história de amor bonita, poxa. Um não pode ganhar mais do que o outro, né? Porque o medo de um abandonar o outro em Anaia é foda. Legal, legal. E você faz o que da fila, dona moça? A advogada... A advogada... A advogada... Ô, Anaia... Com todo respeito... É... Você não tá empregado porque... Seu romance foi diferente, hein? O encontro... Às vezes foi dentro da cadeia, a gente não sabe. Não. História de amor linda. História de amor linda. História de amor linda. Qual o teu pé que é mais pesado, pra eu saber? O esquerdo ou o direito? Pra gente não interferir na torneiozeleira aí. Na verdade, você tava preso. Aí você foi lá, conheceu ela. E aí agora tu tá preso de novo com ela. E tu não pode nem aprontar com ela. Senão ela pega a tua ficha e te bota lá dentro de novo. É pica. Legal, mas vamos conhecer essa história aí, porra. Vem cá. Como é que foi o primeiro beijo? Tô curioso. Mas vocês se conheceram na cadeia mesmo? Sério? Que loucura, cara. Caramba. Se conheceram na cadeia, então? Ah, tá. Você, tipo, você era cliente dela? É. Amigos em comum. Aí tu foi lá, libertou ele. Salvou ele também. Casou com ele? Que loucura. Beijou ele. Isso aí. Beija, beija, abraça mesmo. Isso, muito bom, muito bom. Mas tem umas fantasias sexuais que vocês não brincam não, né? Então pode dar gatilho nele, né? Pra surpreender ele na cama aqui, ó. Ah, não. Tu falou que tinha conseguido. Aí não, aí. O caralho tá feliz, Anay? Porra, caralho, mané. Poxa. E como é que foi quando ele saiu de lá? Vê, cheio de sede também, né, meu irmão? Porra. Caramba, quebrando as parinas. Aí ela, vou prender de novo, que eu não tô aguentando. É melhor eu prender. Legal, legal, cara. Maneiro, maneiro, maneiro. Que história maneira, cara. Aí vocês estão quanto tempo juntos? Um ano, maneiro. Legal. O público é filha dela. O advogado é o viado, não quer no processo não, porra. Ficam botando palavra na minha boca? Ela tá só, olha, isso, filha da puta. Tá engraçado. Tá muito engraçado. Anay, quem pode comer ele na cadeia? Tamo junto, a salva de palmas pro casal, maravilhoso. Obrigado aí. Eu acho legal, achei maneiro que vocês levam na esportiva, brincam, pô, que maneiro, que legal, bacana mesmo. Tamo junto. É difícil ser advogado da criminalista? Deve ser pra caralho, né? É. Aí você, tipo assim, tem algum lugar que você vai muito, um lugar específico de... Bangu. Bangu. Bangu e onde? Fora no centro do Rio. Fora no centro do Rio. Legal. Fora no centro do Rio também tem um esquema ali, tipo de... da galera ficar presa ali, o caramba. Não, é, vai resolver coisas. Vai resolver coisas lá. Já aconteceu alguma loucura de ir lá no Bangu 1, além de se casar? Não, não, só essa mesmo. Só essa mesmo. Legal, legal, bacana. Aí, tipo assim, pô, O mesmo juiz que você teve que pedir lá pra poder liberar ele, foi o que casou também? Eu tenho... Não, não. Tem diferença, né? Bacana, bacana. Tô curioso nesses coisas. Legal, dona moça. É, mas, tipo assim, deve ser muito complicado ser advogado criminalista, porque, tipo assim, vem um cliente e te fala o que fez. Não quer dar uma travada, não? Não, no início, sim. Depois, você é acostumado. Você não acredita na hora que a gente fala o que é muito trabalho. Mas, por que que tu defende, então? É, entendi. Tá certo. Maneiro, maneiro. Ficou um cremão do caralho. Um maluco grandão atrás de você. Aí, tu mesmo, irmão, que olhou pra tu aí. Você, pô, você. Levanta a mão, meu irmão, aí. Você que olhou pra trás de novo. Claro que é você, pô. Tô meia hora aqui. Tá com quem? Com a tua companheira? Legal. Quanto tempo vocês estão juntos? Quatro meses. Quatro meses? Ela te pegou no presídio também? Não. Legal, legal. Faz o que é da vida, meu amigo. Empresário? Onde é que é a tua empresa? São Gonçalo? Trabalha em São Gonçalo, Niterói, Rio. Dono da van. Tem uma vanzinha legal. Tá por aí. Legal. Não, legal. Como é que é a tua empresa? Ah, tu, tipo, tem uma empreiteira? Legal, maneiro, maneiro. Tu também? Então, é outro pedreiro também. Legal, legal. Já foi pedreiro, mas aí abriu tua empresa. Agora tá botando a galera pra trabalhar. É mesmo? Maneiro, seu pedreiro. Tamo junto. Essa moça aí tu conheceu lá onde? No salão que tu abriu também. No salão que tu abriu? Pô, o pessoal tá catando o pessoal dentro do trabalho, né? Tu trabalha com o que, minha filha? Pra saber mesmo? Como é que tu trabalha com o que? É aí, não arrumou nenhum analista financeiro lá dentro? Casado? Não tem étero? É. Caramba. Mas é assim mesmo, né? É difícil, mas vai... Não é difícil, não. Obrigado aí, seu pedreiro. Em Dona Moça. Aí vocês se conheceram, a loja lá é tua. O que que tá acontecendo aqui, gente? Tá baixando a entidade na menina. Tá tudo bem? Gouveia alguma coisa? Calma, tá tudo bem? Vocês são amigas também? É? Vocês vieram com o... Com o... Com o Cacudo, não? Não conhece ele, não? Não conhece ele? Pô, ele tá do teu ladinho querendo dar o golpe já, mano. Tá quase dançando aqui, ó. Alto cima, alto cima. Legal, legal. Porra, legal, mané. Alto cima, né? Porra, música do pedreiro mesmo. Sobe no andame e desce. Alto cima, alto cima. Marmita, marmita. Pessoal gosta da bobeira, mané. Porra. Aí, vamos nas amigas aqui. As amigas são de onde? Gênes do Parque. Gênes do Parque? Não, Lindo. Lindo Parque. Onde é que fica esse lindo? Aqui? Mais pra dentro? Lá não vou não, lá não vou não. Esse aqui já começou a ficar estreito lá. Mesmo quando tu começa a entrar na rua, tem boeira aberto. Tem poste, mas não tem luz. É um sinal do anjo, que ele tirou a lâmpada pra te avisar que não é pra entrar ali. Você faz o que da vida, moça, do Lindo Parque? É, eu fiz o que da barriga. Hã. Por quê? São pedreira também? É pra não passar vergonha, né? Aí, quando vai ver, uma vem de sacolê, a outra cloro. O Lindo Parque. Aí, já quer meter a profissão. Fala que é veterinário e médico. Foda-se. Legal, mas não fala isso aqui não, que o pessoal olha e fala, ah, então vamos roubar, porra. Mas faz o que da vida realmente? Recepcionista de pet? E banhista? Banhista de pet? Como é que é banhista? Vai lá e afoga o cachorro dentro do bar? Pô, banhista? Tosadora, é isso? Banhida, banha? Legal, porra. Maneiro, maneiro. Recepcionista de pet? E quando o cachorro vem, porra? É foda, né? Taxi dog. Taxi dog. Pega o cachorro, bota dentro. Tá dirigindo. O cachorro vem na orelha aqui, ó. Aí lá, continua. Meu marido não tá dando conta, meu. Toma mais um pouquinho aí pra ficar legal. Foda. Porque o cachorro, às vezes, o cachorro é foda, né? O cachorro, né? Já aconteceu de estar lá na recepção, ele subir na tua perna, dá um bom dia? É, porra, caramba. Legal, poxa. Aí, toma, bota a perna com o cachorro, pau, pau, pau. Maneiro. Qual é o cachorro mais difícil de dar banho? São Bernardo. Porra, o cachorrão grande pra caramba, porra. É, mas você tá dando banho num velho bêbado, né? E o cachorro tem aquela cara aí. É, parece um velho rico de cara aí, que tem uma novinha cuidando aí. Quer iPhone? Quer iPhone? Já aconteceu de dar banho no cachorro e ele botar o batom pra fora? Pô, que chulacho, maninha. E aí, como é que faz? Tem cachorro que é foda, né? O vira-lata gosta, que mexe na barriga dele aqui. As mulheres não se ligam, mas o vira-lata é filha da puta. Aí, minha mulher fica assim, ai, o cachorro gosta de cair na barriga. Assim, nem a barriga bem que ele quer, não. E o cachorro abre a patinha aqui, ó. Aquele batãozinho pra fora é o maior esculacho, né? Cachorro é foda, cachorro não vale nada, mané.